Mais um veículo com queixo de roubo recuperado e uma pessoa presa. Estava praticando arrastões ali no Santa Júlia. Como foi essa ocorrência? Positivo. Na noite de ontem recebemos informações que cinco elementos adentraram uma residência no caminho da Lagoinha, da estrada da Lagoinha e fizeram praticamente o rapo. Vários arrastões e alguns objetos deixaram as vítimas de trânsito estornadas. As vítimas inclusive só conseguiram entrar em contato com esse hóspede quase uma hora da manhã e já consequência desse arrastão eles também fizeram outros vários ali no Santa Júlia. Então dentro dessas informações, as características dos veículos hoje pela manhã patrulhamento ali pela Baixa da Baleia na favela do Fio nos deparamos um indivíduo conhecido pelo sistema como Lucas Tizil e com ele encontramos o veículo tipo estrada que foi roubado nesse arrastão e alguns outros objetos que fez parte do roubo. O Lucas Tizil então já tem passagem pelo sistema prisional? Positivo. O mesmo confessou que tinha saído há pouco tempo. Ele confessou ter roubado o veículo também? Ele deu essa informação para os senhores? Não. Em nenhum momento ele falou que tinha participado do arrastão. O mesmo informou que ia passando ali pela favela do Fio e isso deparou com o veículo. Quando olhou dentro do veículo existiam alguns objetos. Mas a gente tem as informações que ele fez parte do roubo. Ele tentou reagir à ação policial? Não. Em nenhum momento. Pelo local que ele estava lá não tinha como. Era uma residência abandonada. O veículo estava dentro. Não existia nenhuma possibilidade dele tentar se evadir não. O suspeito é morador ali da região onde o carro foi encontrado? Ele é morador do Parque das Rosas. Inclusive mais uma... Não faz sentido ele falar que estava lá pela favela do Fio até porque na favela do Fio é conhecido por reduto do PCC. E ele mesmo confessou para a guarnição que fazia parte do sindicato. Então eles jogaram o veículo no reduto da outra facção. Possivelmente com outro veículo ele foi para o Parque das Rosas ou em outro canto da facção. E os objetos foram então recuperados? Estavam dentro do veículo? Já estavam sendo vendidos, comercializados em algum outro local? Não, não. Os objetos estão dentro do veículo. Alguns objetos estavam lá dentro do mato. Conseguimos recuperar. Vamos fazer a entrega à delegacia e os procedimentos aí. Alguma arma foi recuperada? Negativo, negativo. Está desarmado? Positivo. Estava desarmado ele? Estava sem arma de fogo? A polícia não encontrou droga, arma de fogo? Nada com ele? Não, não. Então somente o veículo e alguns objetos. Para chegar até esse local houve o apoio da população? A gente recebeu informação sim. Informação com certeza é muito importante. Inclusive a população sempre liga com 190.